Olá, meus irmãos e irmãs queridos, sejam todos bem-vindos ao programa Verbum Domini. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos 6, versículos dos 53 aos 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o Mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levaram os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. No versículo 54, o evangelista vai dizer que as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Hoje, nós somos convidados a refletir como está nossa sensibilidade espiritual para reconhecer Jesus que está, não somente ao nosso lado, mas dentro de nós. Será que muitas vezes não somos indiferentes à presença de Jesus? Ou será que não somos muitos circunstanciais, achando que Jesus só se faz presente em alguns momentos de nossas vidas, como por exemplo, nos sacramentos e na adoração? É claro que Ele está presente nessas situações, mas não somente nessas circunstâncias. Jesus está em nós, tão perto, tão íntimo, tão presente, que se exercitássemos a nossa fé e a nossa intimidade com nosso Senhor, faríamos a experiência que São Paulo fez quando disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não precisamos ficar perdendo tempo para levar as nossas súplicas ao coração de Jesus, para pedir a cura das nossas enfermidades ou para ficar junto dEle. Porque o Espírito Santo nos revela que Ele está agora dentro de mim e dentro de você. Agora é hora de pedir, de suplicar, de tocar as vestes espirituais de Jesus Cristo. Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, salva-me. Peçamos a graça ao Espírito Santo de descongelar as áreas espirituais do nosso ser, mas também a área da nossa razão, que muitas vezes, virtualizada pelas mídias, acaba se esquecendo da presença real e concreta de Deus em nós. Façamos neste dia a oportunidade de conscientizar a nossa mente e o nosso coração de que Jesus está no mais íntimo de nós mesmos. Como diz Santo Agostinho, interior íntimo meu, no mais íntimo do meu íntimo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.